O filme escolhido pela maioria foi Los Angeles Story. Amanhã você vai ver Steve Martin virando uma cidade de pernas pro ar. Los Angeles Story, amanhã em Intercine. Uma oportunidade em seis. Nas Casas Bahia os prazos aumentaram outra vez. Agora você compra pelo nosso preço à vista dividido em seis pagamentos sem nenhum acréscimo. TV Mitsubishi, 20 polegadas em cores, controle remoto, seis de noventa reais mensais sem acréscimo. Videocassete Mitsubishi, quatro cabeças, controle remoto, seis de oitenta e cinco reais mensais sem acréscimo. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente, Casas Bahia. Veneza, a cidade dos canais, das búndolas, do café Florian. Veneza espera por você de portas abertas. Você vai ter laqueado? Veneza, o cartão que mais abre portas no mundo. Jornalismo com qualidade. O tempo, já nas bancas. Criativa deste mês está tão incrível que dá pra ler e ouvir. Enquanto você lê a matéria sobre o sacrificado mundo das top models, ou os sete pecados que você deve cometer na cama, coloque o CD que Criativa traz de presente e relaxe. Faça como a Cláudia, a Júlia, a Bel e todas as mulheres inteligentes. Leia Criativa e ganhe mais um CD. Criativa, você é o que você lê. Quando o dinheiro vem direto para a escola, ele rende mais qualidade do ensino, material didático, reformas e crianças bem formadas. Essa lição, todo mundo já sabe. Agora, se sua escola ainda não recebeu os recursos do salário e educação deste ano, procure a Prefeitura ou a Secretaria Estadual de Educação. O FNDE já depositou o dinheiro da sua escola. Vai lá conferir. Dinheiro na escola. Toda escola pública de ensino fundamental tem direito. Engarrafamento. Humoto. Chuvas. Lojas lotadas. Fuja enquanto é tempo. Antecipe suas compras de Natal. Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Power Dance. Um lançamento som livre.